E aí, censuradas! Hoje eu vou falar de um tema que eu amo demais, que é séries lésbicas. Mas antes de começar, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho pra ver os 4 vídeos que chegam por semana, todas as terças, quintas, sábados e domingos, às 15h. E também já deixem o seu like, porque esse tema é maravilhoso, né, gente? Então vamos lá! A primeira é, na verdade, uma minissédia de 2017 e se chama Stella Blankvist. Tem esse nome meio difícil assim porque ela é islandesa. A série lançou em uma plataforma de streaming que é parecida com a Netflix e ela é baseada em um best-seller internacional de romance policial. Então já viu que é boa, né? Ela faz o estilo femme fatale e mostra a vida de Stella, que é uma advogada sexy, determinada, independente. Mas com um passado bem sombrio, além de um gosto pelo uísque e pelo dinheiro fácil. E uma sexualidade fluida. E é claro que ela vai ter um romance bem quente com outra mulher. E ela é conhecida por usar sempre métodos não convencionais pra resolver os seus casos. Ou seja, vai dar problema certeza. Os casos que ela pega sempre acabam sendo perigosos e o mais recente vai colocar ela no meio de uma conspiração política bem violenta. Uma curiosidade é que além de ser a personagem principal, ela também é narradora. Então isso deixa que o público entre na mente dela e entenda um pouco melhor a história. A primeira temporada tem seis episódios e é dividida em três partes. Cada uma representando um crime. Mas não precisa ficar triste porque como a saga tem mais sete livros, é bem possível que a série esteja renovada. A próxima série que eu tenho pra falar vai surpreender vocês, mas eu só vou contar no final o porquê. Se trata da série Batwoman, que gira em torno da vida de Kate Kenney. Uma mulher movida pela sua paixão por justiça social e pelo seu talento pra falar o que pensa. Ela vai às ruas de Gotham disfarçada de Batwoman, uma lutadora de rua lésbica totalmente preparada pra parar o crime na cidade. Mas antes de abraçar o chamado pra ser o símbolo de esperança em Gotham, ela vai precisar superar os seus próprios demônios. E agora chegou a hora da surpresa. Quem vai interpretar a Batwoman é a Ruby Rose, que eu sei que é muito queridinha por várias de vocês, principalmente depois de ser participado de Origins, The New Black. Infelizmente a série só vai lançar no final de 2019. Mas calma, porque antes disso vocês vão poder assistir a essa heroína lésbica em um crossover que vai acontecer em dezembro entre as séries da DC. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu outro canal, que é o VicFekiniatriz, e de me seguir nos Instagrams que estão aqui na tela. Lembrando que agora tem uma caixa postal e todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã.